Oi, olá, tudo bem? Canil de Moura Hot City, bem viver aqui pra vocês o nosso melhor canal de dúvidas, de conselhos, de aprendizado de como cuidar melhor do nosso pet e eu, Freita Júnior, seu melhor amigo estou aqui pra tirar nossas dúvidas e falar sobre cuidados com o nosso pet hoje nós vamos falar sobre ração e porque meu cão não quer comer esta ração se você já é inscrito, dê um like aí inscreva-se, se você não é inscrito acione o sininho pra receber novas notificações onde nós vamos estar sempre gravando vídeos novos tirando dúvidas e pedindo a participação de vocês nos comentários, onde nós vamos estar falando hoje sobre ração, porque meu pet não quer comer essa ração lembre-se, filhote, ele nasce com a sua mucosa intestinal muito leve então se ele não tiver dente ele não vai conseguir mastigar a ração e ela não vai ser degerida lembre-se, você não pode dar ração crua, pro seu pet que não tem dente seu filhote, menos de 21 dias se seu filhote não tem dente ele não martiga toda alimentação começa na martigação então ele vai martigar ele vai destruir aquele alimento e ele vai ser melhor absorvido já falei em vídeos anteriores que o filhote, ele é muito mais em receber um alimento cheiroso do que gostoso palatativamente eles são bem reduzidos, eles não conseguem definir muito bem o paladar de um alimento para o outro mas eles nascem com milhões mais de duzentas milhões de células nasais onde ele vai definir um alimento do outro pelo cheiro então ele vai saber sim se sua ração é mais gostosa ou não se ela tem carninha ou se ela tem legume se ela tem isso ou tem aquilo pelo cheiro causando assim uma manha no cachorro aonde ele vai ter uma melhor disposição de escolher em qual é a ração que ele quer aí causando uma manha severa no cão onde o dono vai estar desesperado preocupado porque o cão não está comendo e aí ele vai ficar mudando de ração mudando de ração e toda semana ele vai enjoar e ele vai querer outra ração lembre-se o cão ele precisa de uma sequência com a mesma ração para que suas enzimas digestivas se acostumem com aquele alimento e façam um aproveito completo dele filhotes pequenos como nós já falamos em vídeos anteriores podem comer fezes porque ainda vai sair na fezes muito alimento vai sair ainda as fezes bem palativas com gosto da comida onde eles vão sentir o cheiro e aí sim vão comer lembrando que isso continuar por muito tempo seu veterinário deverá ser comunicado em torno de 4 a 6 meses ele irá parar com este hábito a não ser que seja aquele outro hábito que nós falamos sobre comportamental psicológico do cão medo ou para agradar o seu dono então o pet vai ter manha o cão vai ter manha vai comer a ração por uma semana dois, três dias e não quer mais você vai ter que comprar uma outra ração e você vai comprando uma outra sempre, sempre, sempre porque isso vai causar nele uma manha onde ele sabe se ele negar aquela ração se ele não quiser comer aquilo você vai oferecer um petisco você vai oferecer um sachê você vai oferecer uma carninha uma molhadinha uma comida doméstica comida de gente e aí ele não vai querer comer a ração isso vai ser muito mais uma questão de habilitação de você estar reabilitando o seu cão ensinando, educando a ele onde ele vai estar comendo a ração que é um alimento completo balanceado onde ele vai receber os nutrientes as vitaminas, os sais tudo necessário para o cão em vez de você ficar trocando de ração e ele acostumar tanto com o olfato dele com o olfativo quanto o paladar e o estômago você trocando de ração por diversas vezes você pode causar um distúrbio gastro no seu pet aonde ele vai estar apresentando vômitos e diarreia por esse motivo de troca de ração então quando você adquirir um filhote lembre-se de pedir o proprietário o dono do canil o dono do pet shop a mesma ração que o filhote estava comendo e assim você vai levar tanto o filhote o cartão de vacina o pedigree e a ração para você continuar oferecendo em casa até que você compre outra ração e fique intercalando o horário de uma ração e outra não misture a ração porque vai causar diarreia no seu pet você vai colocar um horário uma ração que você comprou no outro horário a ração que ele comia e assim você vai causar no intestino desse cão a unjunção das ezimas onde ele vai acostumar com as duas ezimas e quando uma for retirada não causará nenhuma reação lembre-se não deixe de comprar a ração do seu pet no dia que estiver acabando aí acabou vou correndo no mercado e compro outra vou correndo no pet shop e compro outra isso também pode causar no seu pet uma diarreia porque como nós estamos falando ele não está acostumado com aquela ração e o seu intestino não vai absorver a ezima não vai fazer aquela liga e vai dar uma dor de barriga causando vômitos e diarreia então mantenha uma ração de reserva comprei uma saca de reserva meu pet usou o mês todo está acabando fui na loja não tem a mesma você vai ficar intercalando de horário a ração que ele comia com a nova ração até que ele venha adaptar entendido até aí lembre-se manha do cachorro ah eu tenho com pena meu cão está com dois dias que não come eu boto ele não quer eu vou comprar outra ração você não vai acostumar o seu pet a comer a mesma ração enquanto você não seguir aquela regrinha dos 15 minutos colocou a ração ele tem 15 a 20 minutos para comer se ele não comeu essa ração ela é retirada isso vai criar no seu cão uma atenção em saber que você é o provedor e se você está dando aquela ração naquele momento não vai haver outra oportunidade para ele comer então ele vai comer toda aquela ração aí vou ficar com dó meu cão ficou com fome não se preocupe no máximo que ele vai ter é dois dias de fome no terceiro dia ele vai estar bem habilitado para comer aquilo que você der a ele naquele horário que você oferecer colocou a ração ele não esperou 15, 20 minutos ele não comeu retira toda a ração ele não come mais por esse dia você pode fazer isso em dois, três horários ele come três vezes por dia você colocou ele não comeu você retira no terceiro horário se ele não comeu ele vai ficar sem comer mas você pode repetir três vezes lembre-se o cão para não ter mãe ele precisa obedecer comandos comandos esses que devem ser uma ordem direta é não e não não pode ficar não mas é não não repetindo cão ele obedece ordem come sai entra não senta deita rola calado não pode então você deve ensinar ao seu cachorro monopalavras onde ele vai compreender juntamente com a articulação de mão senta não para deita rola então ele vai estar entendendo até aí ok evite manha no seu pet ai meu pet só dorme se for no meu quarto comigo só dorme se for na cama tudo isso deve ser evitado para que ele não venha sentir essa falta depois quando ele se tornar lembre ele é um pet de dois quilos mas ele vai poder ficar um pet de quarenta e cinco quilos e você não vai ter ele na sua cama nesse período então acostume gradativamente o cão no canto dele o cão junto com a matilha cão precisa de companhia animal ele precisa ser sociabilizado ele precisa estar junto com os seus sendo que ele vai estar ali respeitando como provedor como chefe da casa o chefe da matilha juntamente com os seus irmãos pet é ali no local deles evite manha no seu cão evite vocês ter problema simplesmente seguindo uma ordem simplesmente seguindo uma rotina nós podemos pular alguns níveis de rotina algumas etapas de rotina mas isso para o cão é muito ruim já que ele não tem noção de tempo do relógio como nós temos mas ele tem um ritmo que ele acompanha de rotina ele sabe a hora que tem que acordar a hora que você vai soltar ele para fazer o seu xixi a hora que ele vai soltar para ele fazer o seu cocô que ele vai comer que ele vai fazer xixi e cocô de novo e isso é o normal para o cão dormir acordar passear tomar água fazer cocô então esse é o padrão que ele segue essa rotina que ele segue então tente pensar como o cão deixe ele pensar que você está sabendo o que ele quer e agindo da forma correta evitando que o cão ele venha ter manha sabendo que ele conhece tudo antes de você perceber ele conhece seu cheiro ele vai conhecer o seu humor através do seu hormônio do seu cheiro hormônio do seu esfero hormônio e aí ele vai conseguir sim convencer a você a fazer o que ele quer com um simples olhar com um abaixar de orelha com aquela carinha de cão e você vai se convencer a uma manha do cão lembre-se você é o líder dessa matilha você é o líder da casa curte compartilha não se esquece de se inscrever acionar o nosso sininho de notificações e participar de nossos vídeos canil de Mourão o melhor da cidade tchau